Domingo do advento, duas vezes por ano a igreja usa o tom rózio, que é um tom mais claro do que o roxo Nós utilizamos na liturgia o roxo, aliás nós sabemos que roxo é uma cor secundária, né? Uma explicação breve sobre o roxo, o roxo é a mistura do azul com o vermelho Na quaresma, no advento, nós temos o nosso olhar voltado especificamente para o céu O azul lembra o céu, mas sabemos também na quaresma que o vermelho, que recorda a paixão, o sangue derramado Será encarado por Jesus, ele derramará o seu sangue Por isso essa mistura na quaresma do roxo entre o azul e o vermelho No advento também, nós temos o roxo como caminhada E o terceiro domingo, é o domingo chamado Gaudete, do latim Gaudium Gaudium significa alegria O quarto domingo da quaresma, que se pode usar o rózio também, é o Letari Quando eu não era seminarista ainda, quando eu estava aprendendo, caminhando na igreja Eu pensava que Letari vinha de letal e não tem nada a ver com isso Letari vem de Letícia, que significa alegria também E Gaudete hoje vem de Gaudium, que significa também alegria Regozijar-se E hoje a igreja dá uma pausa, ela coloca um pouquinho mais de branco naquele tom vermelho Porque a alegria é tão grande, o Senhor está próximo, Ele está batendo na porta Porque Ele vai chegar Seja essa alegria pela primeira vinda do Natal Se aproxima, aproximadamente 15 dias, né? Para o Natal, exatamente 15 dias Seja também pela volta do Senhor Que nós não sabemos o momento exato Mas que se dará, que é confirmada por São Tiago A vinda do Senhor está próxima, Ele virá, isso é certeza E diante de riquíssimos exemplos, hoje a liturgia da palavra nos coloca a reflexão e a conclusão seguinte Nós temos que trazer a alegria no nosso coração Toda a liturgia de hoje é um chamado à alegria Vamos então partir do início Primeira leitura Nós temos três fases de composição de Isaías Primeira fase, segunda fase e a terceira Certamente, Isaías, gente, nasceu em 765 antes de Cristo Certamente Isaías Quando está chegando até o capítulo 39 Essas leituras do livro de Isaías São do primeiro Isaías Devia ser um profeta da corte Devia fazer previsões, pasmem Para agradar o rei Mas só depois do capítulo sexto de Isaías É que nós vemos um chamado Isaías percebe que ele deveria fazer algo mais Não só fazer previsões Não só falar palavras bonitas para agradar o rei Mas devia fazer uma previsão mesmo Uma previsão em nome de Jesus Em nome do Deus de Israel, perdão Uma profecia Dizendo que Israel e Judá teriam um fim E assim aconteceu Isaías está falando no século oitavo antes de Cristo E nós sabemos pela história Que Israel foi dominada pelos assírios E depois Judá pelos babilônios Mas Isaías faz uma profecia de alegria E essa profecia que ele está fazendo hoje É uma profecia para o período pós-exílio Quando o povo voltasse do exílio Alegrem-se O Senhor preparou o melhor para vocês Preparou a terra para vocês Vocês retornarão à terra O Senhor vai fazer com que O cego volte a ver Com que o que estava triste Volte a sorrir Com o que estava oprimido Que volte a ser liberto O motivo de tamanha alegria É porque o Senhor cria tudo E prepara tudo para nós Agora vamos ao Salmo Salmo 145 ou 146 Dependendo da versão da Bíblia É um hino de louvor a Deus E se nós formos olhar Contemplando, rezando O Salmo 145 Ele tem 12 títulos Para atribuir a Deus É o Deus que consola o pobre É o Deus que promove a justiça São 12 títulos dados Belíssimos para o Deus Criador E esse Deus Criador Ele nos converte A nossa alegria Sempre em plenitude de júbilo Se eu estou triste Eu vou ficar alegre Se eu estou alegre Eu vou jubilar Porque o Senhor preparou o melhor para mim Esse Salmo é lindíssimo Nessa semana Se vocês puderem No decorrer da semana Leiam, meditem o Salmo 145 A gente meditou um trecho Na Santa Eucaristia Mas pegue a Bíblia Vai lá no Salmo 145 E veja como São 12 títulos Atribuídos ao Senhor Ao Deus Criador Agora nós chegamos A carta de São Tiago Primeira coisa São duas hipóteses Quem escreveu a carta São Tiago Apóstolo A carta de São Tiago Foi São Tiago maior? Foi São Tiago menor? Resposta Não existe um consenso Mas existem evidências Provavelmente Não foi São Tiago maior Porque foi martirizado Muito cedo Pode ter sido São Tiago menor Mas pode ter sido também O que a Bíblia nos apresenta Como Tiago Irmão do Senhor E quem era esse Tiago Irmão do Senhor? Não era irmão de sangue Esse Tiago Irmão do Senhor Era uma pessoa Muito próxima a Jesus Chefe de comunidade Em Jerusalém Que tinha grande influência Sobre a comunidade Um sábio Um ancião Uma pessoa que Trazia o título De ser irmão do Senhor Porque realmente Andava com o Senhor Jesus O mais provável É que essa carta Tenha sido escrita Entre 49 até 60 Não mais do que isso E essa carta Vem mostrar Uma coisa fundamental Para a nossa vida Para a nossa vida cristã Paciência Eita paciência E como é difícil Ter paciência às vezes Nós temos A dinâmica da vida Nós passamos por aqui Peregrinos Até que nos tornemos Cidadãos Já na realidade Do reino dos céus Mas Tiago vai falar Entre o momento De plantar E o momento De colher o fruto Existe Um período Que período é esse? É o da paciência É o da espera É o de esperar E vejam Esperar Vem de esperança E São Tiago Vai dando dicas Para a comunidade Há dicas pastorais Que servem para nós Claro No dia de hoje Vocês devem se tolerar Uns aos outros Irmãos Não se revoltem Uns contra os outros Para não serem julgados Por Deus Mas ao contrário Esperem na paciência Nosso Senhor virá Ele voltará Enquanto Ele não se revelar Ainda definitivamente Glorioso Na sua segunda vinda Paciência para a comunidade Existe o tempo Existe o tempo De plantar Existe o tempo De colher E existe o tempo De esperar Esse é o tempo Agora Mas esse tempo Já vai adiantado Nós percebemos Já no primeiro Domingo do advento Paulo vai falando Também no segundo Domingo A noite já está Adiantado O Senhor está Para chegar Mas nesse período O que não pode Faltar para nós É paciência E a paciência Hoje se reveste De alegria Porque se por um lado Eu sei Que as dificuldades Do mundo Da vida cotidiana Tudo isso Podem às vezes Desviar o meu foco Que é Jesus Cristo Eu tenho a certeza Pela fé da igreja Fé milenar Que o Senhor voltará Como eu tenho a certeza Também Que nós vamos celebrar Jesus No Natal Nós vamos celebrar Com a graça do Senhor Toda a humanidade Seja historicamente Ou seja após Esta vida terrena Nós vamos celebrar A segunda vinda de Cristo E vamos também Com a graça de Deus Celebrar a primeira Paciência Esperança E alegria Isso que devem ser A marca do advento Agora nós passamos Para o Evangelho No Evangelho Já adiantado Nós temos que lembrar Que Mateus escreve Para uma comunidade Essa comunidade Provavelmente É de judeus E é uma comunidade Que não estava Aceitando ainda Muito bem Jesus Tinha dúvidas De quem era Jesus Jesus veio De raiz judaica Mas alguns Discípulos De João Batista Ainda poderiam Ter um pouquinho De dúvida Então é nesse contexto Que Mateus Está colocando Essas palavras Na boca de Jesus O Evangelista Escreveu isso Muitos anos Depois da morte A ressurreição de Jesus Mas ele conta O seu relato Para que os judeus Assim o leiam E hoje também Nós leamos Com o seguinte Os discípulos De João João estava preso Foram então Perguntar És tu O Messias? Será que João Tinha dúvidas? É possível Que sim Mas eu não acredito Acredito Que pela proximidade João já sabia Muito bem Quem era o Cristo Mas Essa pergunta Foi feita Talvez para que Esses próprios discípulos Refletissem E eles vão És tu O Messias Que há de vir? Qual é a resposta De Jesus Jesus não faz Grande eloquência É certeiro É direto E de contar A João O que vocês Mesmos estão vendo Os cegos Voltaram a enxergar Os coxos Estão andando Os mortos Ressuscitam Os tristes São consolados Eu não preciso Falar mais nada Eu não preciso Ficar pregando Fazendo muitas Muitas pregações Para dizer Que eu sou O que deve vir Vão contar A João O que vocês Estão vendo O que vocês Estão percebendo E o que vocês Estão vendo Aí então Jesus já dá A totalidade Da sua profecia Tudo isso Já foi previsto No antigo testamento Isaías mesmo Falou Quando chegaria o tempo Em que os coxos Andariam Os cegos Voltariam a ver Os surdos A enxergar O mudo A falar Vão dizer isso A João Batista Com isso Meus amigos É por isso que Mateus É tão enfático Ao dizer que Jesus foi Certeiro Assertivo Eu sou De fato Aquele que Devia vir Durante a História Da humanidade Nós já tivemos Muitas pessoas Que infelizmente Também questionaram Jesus Jesus veio Certo Deixou a sua igreja Hoje Sobretudo Nos três últimos séculos 18, 19 e 20 Quantas pessoas Também A sociedade Muitas vezes Manipulada Enganada Muitas vezes Perguntou Será que o Senhor É aquele que Ia mudar tudo Será que o Senhor É aquele que Devia vir Será que o Senhor É de fato O Messias Houve E não foram poucos Houve ditadores Houve filósofos Houve ideólogos Houve pessoas Que responderam Não Jesus Jesus não é Aquele que Devia vir Detalhe Essas palavras Que eu estou Proferindo São baseadas No pensamento Do Papa Emérito Ele Afirmou isso Prosseguindo O seu raciocínio Ditadores Falaram Não Não era Jesus Que devia vir Eu que devia vir Eu sou Messias Eu é que Vou mudar A humanidade Vejamos a Alemanha Segunda Guerra Mundial Surgiu uma figura Como essa Que falou Eu que vou mudar A vida de vocês Surgiram Na França Antigamente Surgiram Na Itália Surgem malucos Por aí Dizendo Não O Messias Sou eu Eu é que vou mudar Tudo E de fato Nenhum deles É o Messias Jesus Hoje Merece uma resposta Nossa O Messias É simplesmente Ele Porque se por um lado Ditadores Filósofos Idealizadores Tentaram mudar A humanidade Com o seu próprio Pensar E não com Jesus As vezes derramando Sangue Com crueldade O que Jesus fez? Jesus não espalhou Crueldade Jesus não derramou Uma gota de sangue Alheio Derramou só O seu próprio sangue Enquanto uns Utilizaram o meio Da crueldade Jesus deixou Para nós o que? Luzes Ele foi Plantando luzes Foi deixando Focos de luz E dois mil anos Depois A igreja continua Dizendo O Senhor é O Messias Que devia vir Hoje a pergunta Que os discípulos De João Fizeram Para Jesus É respondida E hoje também Nós devemos dizer Ele é o Messias Que devia vir É o Messias Que voltará E até que esse tempo Se conclua Paciência Esperança Esperança E alegria Essas três marcas Paciência Esperança E alegria Louvado seja Nosso Senhor